Bom, o Fluminense entra em campo logo mais contra o Boa Vista e vai ter duas novidades, uma é no banco de reservas. É que o time hoje vai ser comandado por Ronaldo Torres, preparador físico e técnico interino. E tem também a volta do Fred depois de um mês parado. A gente só não sabe ainda se o Fred começa jogando ou no banco de reservas.